E o amor da letra é ação, da letra é ação, da letra é ação, da letra é ação. E bem-vindo ao canal Tio Bolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão, como sempre, com muitas informações pra vocês. Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal? Por favor, já se inscreva, ative aí o sininho das notificações e passa a seguir o Instagram oficial do canal. A gente tá soltando, ó, notícia e vídeo pra vocês direto agora lá no Instagram. Então tem muita notícia que inclusive vai primeiro ao ar lá, pra depois vir pra cá. Então segue a gente também lá no Instagram. Ó, rodada do Brasileirão começou ontem, vamos atualizar vocês os jogos, tá? Tivemos aí a vitória da equipe do Cuiabá contra o Criciúma. Então, resultado positivo pra gente, inclusive, esse resultado botou um pouco mais de pressão ali no Fluminense, no Vitória, que joga contra a gente hoje, no Corinthians, e claro, também no Atlético-Oinense, as equipes que estão dentro do Z4. Pra gente foi bom a gente estar mais acima na tabela. O Criciúma iniciou a rodada ali com 28 pontos em caso de vitória. Empataria com o número de pontos com a gente. E o jogo que fechou a rodada, rodada não, fechou o sábado, o Botafogo meteu 2x0 aí no Fortaleza e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, às 11 horas da manhã, o Cruzeiro tá metendo 3x1 atrás do Goiânense e eu dei a dica na Betfair. Tava pagando 4.0 na vitória do Cruzeiro hoje. Quem foi na linha botou dinheiro no bolso. Inclusive, tem mais uma bet aí da Betfair pra logo mais. Se o Palmeiras meteu um golzinho no Atlético-Oinense na Arena da Baixada, também tá pagando 4.0. Então, vai lá na Betfair. Clique aqui no link do primeiro comentário fixado. Se cadastre pra poder se divertir. O Vasco joga daqui a pouco. Você que é bom de palpite, aposte lá na Betfair. Ao se cadastrar, você ganha R$600 para fazer apostas grátis. Você tem direito a 10 super cotações e a 10 superpreços. E o melhor de tudo, você ajuda o clube de regatas Vasco da Gama porque a Bet do Vascão é a Betfair, beleza? Betfair, parceiro do canal Futebolaz. Bom, galera, vamos trazer pra vocês aí as prováveis escalações de Vasco da Gama e vitória, tá? O Vasco deve ir a campo com a seguinte informação. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vítor e Maicon. Você que é informação do Gieta? Eu colocaria o Maicon no banco. O Maicon vai ser muito importante pro jogo aéreo lá na Arena da Baixada. Ele é um zagueiro mais veterano. O João Vítor não joga outro jogo. Então, manteria o João Vítor. E daria ritmo de jogo pro Léo. Porque o Léo vai ter que jogar lá na Arena da Baixada. Mas, segundo o Gieta, João Vítor e Maicon, eu acredito que ele vai de João Vítor e Léo. Lucas Piton na lateral esquerda. Dois volantes aí. Matheus Carvalho e Hugo Moura. Paê. Agora é a dúvida. O Gieta fazendo David, Emerson Rodrigues e Ferretti. O Rael foi muito bem. O David tá voltando numa celulite facial. Perdeu boa parte dos treinamentos da semana. Não sei como é que ele tá fisicamente. O Emerson Rodrigues entrou até relativamente bem no time. Pelo menos contribuiu. Não sei. Ele pode fazer David na esquerda, Rayan na direita. Ele pode fazer Emerson Rodrigues na esquerda, Rayan na direita. Tem uma dúvida, tá? E o Ferretti no comando do ataque. Então, é força máxima para a partida. Detalhe fundamental. Nós temos quatro jogadores importantes pendurados. Qualquer um desses aqui tomando amarelo não enfrenta o Flamengo na próxima rodada. Lembrando que esse Vasco e Flamengo é mais importante do que nunca. Que a gente tem que devolver aquela desgraça daqueles 6x1 que a gente tomou no primeiro turno. David, Hugo Moura, João Vítor e Rayan. Esses quatro jogadores estão pendurados em caso de um cartão amarelo hoje. Não vão poder jogar no clássico dos milhões. O Vitória, que é o mandante da partida, vai a campo aí com o Lucas Arcanjo no gol. William Lempo na lateral direita, Neres e Wagner Leonardo na zaga. Lucas Esteves na lateral esquerda. Tripé de meio campistas. Primeiro volante Luan Vinícius. Dois volantes meio William Oliveira e Machado. E aí o tripé de atacantes. Oswaldo na direita, Carlos Eduardo na esquerda. E o Alejandro. Não é a música da Shakira, não. Mas é o Alejandro que está aí no comando do ataque, tá bom? Então essas são as prováveis escalações para daqui a pouco. E ó, notícia publicada agora há pouquinho. Pelo companheiro Tebano Schmidt do Globosport.com. O Vasco negocia com Ponta Maxime Domingues. O jogador é suíço e atua no Gil Vicente de Portugal. Confesso que não conheço o jogador. A matéria do GE está bem curtinha. Eu vou até ler para vocês aqui. O Vasco negocia com a datação do meia suíço Maxime Domingues. Jogador de 28 anos do Gil Vicente, clube de Portugal. O clube corre para fechar o negócio antes do encerramento da janela nesta segunda-feira. Ao mesmo tempo, a diretoria de Pedrinho mantém outras frentes de negociação para reforçar a equipe para a reta final da temporada. Com passagens por clubes da Suíça e da Polônia, Maxime defende o Gil Vicente há duas temporadas. E tem mais dois anos de contrato com o clube. Ele é um meia que atua pela direita, faixa do campo para a qual uma contratação virou prioridade do Vasco depois da lesão de Adson, que dificilmente volta a atuar em 2024. As negociações ocorrem há cerca de uma semana e avançaram nos últimos dias. As janelas de transferências fecham no fim da segunda-feira. Maxime Domingues tem 39 partidas e 6 gols marcados com a camisa do Gil Vicente. Na atual temporada, ele atuou em três jogos, todos eles como titular. Eu vou dar uma olhada aqui no Transfer Market para a gente ver a carreira do jogador. Ele tem 28 anos de idade, ele é canhoto, atua de perna invertida ali pelo lado direito, ele tem 1,73m, ele tem dupla cidadania, é suíço, e espanhol. Ele tem contrato com o Gil Vicente até junho de 26. Isso já me liga uma parabólica aqui, que é possível que o Vasco esteja comprando do jogador, já que ele tem dois anos ainda de contrato. Como ele é titular, não sei se viria por empréstimo. Mas confesso que eu não conheço nenhum clube que ele jogou na carreira, à exceção do Gil Vicente, que é uma equipe pequena para a média ali da primeira divisão de Portugal. Ele rodou entre Suíça e Polônia. Ele fez base, Cervete, eu conheço o Chevette, é o carro que eu conheço, o tal do Cervete aí. Nunca nem ouvi falar. Aí ele passou no Zurique da Suíça, depois do Zurique ele foi para o Lousane Esporte, aí depois ele foi para o Neuchatel Schamax. Do Neuchatel Schamax, ele foi para o Milti Legnica, lá da Polônia. Aí ele foi para o Rakow. Do Rakow, em 23, ele se transferiu para o Gil Vicente, tá? Ele foi comprado aí por 200 mil euros. Ou seja, foi uma transação barata. O único clube que comprou o jogador na carreira foi o Lousane, quando ele sai do Zurique, e depois o Rakow vende ele para o Gil Vicente por 200 mil euros. Deve ser um jogador barato, né? Até porque a gente está falando de um jogador já de 28 anos de idade, completos. Ele fez aniversário em fevereiro, ele é de 96, e não tem nenhum grande clube na carreira. Vamos ver. É uma incógnita para mim, assim como para mim era uma incógnita o Jean Menezes, que agora é Jean Davi, e jogou muito bem, tá? O desejo já é boa sorte, e a janela fecha amanhã. Então, até amanhã, a negociação deve ser concretizada. Torcer aí para o negócio concretizar e ser um bom jogador, tá bom? Lembrando aí que o Vasco tem negociações também com o Luan Pérez, zagueiro aí do Fenerbahçe da Turquia. Essa negociação não vai precisar ser sacramentada dentro da janela, porque ele está negociando com o Fenerbahçe uma rescisão de contrato. Ele ficaria livre. Aí, como jogador livre, ele pode ser anunciado depois da janela. Inclusive, a imprensa turca já dá que o negócio se encaminhou, e ele está rescindindo o contrato, tá bom? Então, vamos aguardar esse ano nos próximos capítulos, mas amanhã promete ser um dia aí de novidade. A própria situação do Eric Marcos, que está encaminhando a saída é para o Ludo Goretz também, da Bulgária. Então, vamos ver esse finalzinho de janela. Quem sabe não pinta uma saída do Rossi, do Galdames, alguns jogadores aí que têm tido pouco espaço no elenco e têm onerado a folha, tá bom? Então, é isso, galera. Se eu vou encerrando aí o projeto final, deixe aqui embaixo nos comentários os seus palpites para Vasco da Gama e Vitória. E o Vasco é freguêsão dos baianos aí. Estava até dando uma olhada no retrospecto geral. O Vitória tem mais vitórias do que o Vasco ao longo de todos os confrontos, e se tratando de brasileiro também. Tem quatro ou cinco vitórias a mais que o Vasco no confronto direto. Inclusive, se vocês quiserem ver os números detalhadamente, vai lá no Instagram do canal Futebolaço Vasco. Bom, galera, para finalizar, hoje é aniversário do Esporte Clube Corinthians Paulista. Pô, Digno, o que isso tem a ver com o Vasco? A parada é a seguinte. O Adson, nosso ponta-direita, está fazendo a baita de uma temporada. Teve agora uma lesão na tíbia, né? Vai ter que fazer uma cirurgia. Foi uma lesão por estresse. E praticamente está fora da temporada, se é que ainda volta a atuar. E o jogador é base do Corinthians, e ele fez esta publicação nos stories dele no Instagram, com a camisa do Corinthians, e parabenizando o Corinthians pelos seus 114 anos de história. Eu não vejo problema algum do jogador parabenizar seu ex-clube. A polêmica que está gerando é, havia necessidade de postar uma... ali é uma arte, né? Você vê ali que foi um designer que montou aquela arte ali. Uniformizado de Corinthians? Enfim, acho que tem gente procurando pelo em ovo, mas, de fato, a situação dividiu opiniões. Eu não vejo nada demais, não, tá? Mas, enfim, quero te ouvir. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? Então é isso, galera. Assim nós vamos encerrando a nossa primeira edição do dia. Estava na casa da mamãe, vou almoçar agora e estou partindo para casa. assista o jogo de lá e o nosso pós-jogo no nosso tradicional estúdio. Espero eu que com a vitória do Vascão na Gama, beleza? Então é isso. Um, dois, três, futebolasso. Tamo junto, família. E logo mais eu volto com a nossa segunda edição do dia, sendo que, no caso, é o nosso pós-jogo. Valeu? Tamo junto e vai na Betfair. Galera que foi no jogo do Cruzeiro, pingou dinheirinho. Tem esse jogo do Palmeiras e o Vascão, né? Tá merecendo aí o nosso... A nossa... Ô meu Deus do céu. Merecendo um voto de confiança, gente. Dá pra botar um cascarinho no Vascão. Não vejo esses jogos fora de casa, a odd é alta. Enfim, tamo junto. Até logo mais. Fui!